E aí galera, beleza? Hoje eu vou te recomendar, trazendo pra vocês Riding, Riding, Riding. É aquele jogo de moto que eu trouxe pra vocês aí da última vez aqui no canal, e pareceu legal. Eu achei massa aí, e estou resolvendo trazer de novo pra vocês. E então galera, é o seguinte, não sei se vocês conhecem um canal chamado Class 621, acho que é... Class 621, não sei como é que é. Q, K, L, E, não sei como é que é certinho. Eu falo Clê 621. E aquele tiozão lá, é o tiozão da Hornet Branca, galera, chama aí demais aí de tiozão da Hornet Branca. E ele tem uma MT dessa aqui ó. Qual a luzinha é essa. Será que agora ele pintou de verde, amarelo, metálico né? Vamos lá então, hoje ainda vamos ser o tiozão. É, tá piscando, tá gravando também pra lá. E eu tô curtindo muito os vídeos dele, eu tô curtindo demais as motos dele. Só tô num piloto igual a ele né. Mais ou menos, sou mais louco que o Batman. E galera, ele tem um canal massa aí, bastante inscrito aí, devido quem não ouviu falar do tiozão da Hornet Branca. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto o canal dele. E eu tive a oportunidade de ver aí, eu curti pra caramba o canal dele. O canal de vídeo dele tem dois ranais. Ele mora lá em São Paulo, ele mostra a rotina dele lá. Caraca, eu achei muito massa. E aí, caraca, vamos voltar, vamos voltar. Só que o barulho da MT dele é bem diferente. O barulho da MT dele é mais foda. E aí, bati. Borta, borta, borta. Tá pilotando tão bem. É, agora foi mega. Vambora. Vamos vencer esse aqui então. Então galera, não percam o vídeo de segunda-feira. Vou estar apresentando um novo parceiro aqui do canal. Não percam aí um vídeo de segunda-feira do canal, beleza? Um velho conhecido aí já de... A maioria das pessoas já deve conhecer. Eita, cacete. A maioria das pessoas já deve conhecer esse blog. É um blog. E é um novo parceiro do canal. Vai ser um novo parceiro aí do canal. Já vem conversando com o dono dele faz um tempão aí. Já utiliza os mods lá deles. Tempão. É de Eurotruck 2, tá? Pra adiantar já que um pouquinho. Mas segunda-feira temos a confirmação certinha. Vamos fechando os contratos do negócio aí. Póia contrato. Pra ver. Tamo... Tamo vendo ainda tudo certinho aí. O que a gente vai dar pra fazer. Mas segunda-feira vai ter um vídeo aí do apresentando. Falando quem que é. Não sei se vocês já devem descobrir. Se vocês descobrirem quem que é. Deixa aí nos comentários que eu vou estar sabendo aí. Quem que vai ser o grande sorteado. Então vambora. Olha, se fosse o tiozão tava ganhando bem. Tiozão da MT. Da Hornet Branca. Conhecido como tiozão da Hornet Branca. É, mas lá quando capota. Não tem esse negócio de dar revés atrás aqui não. Ó, foi de lado na cor. Aí sim. Bom galera. É... Eu não post... Eu não tava postando vídeo. Não postei. Quer dizer. Vídeo de quarta-feira eu não postei. Porque... Tava com uma dor de cabeça insuportável galera. Nossa. Tava passando mal. Tava com uma dor de cabeça. Foda hein. Esse vídeo aqui pode sair um pouquinho atrasado. Porque eu tô gravando ele atrasado. É... Pra mim gravar ele de hoje. Eu gravo um dia antes. Então... Hoje é quinta. Eu tô gravando já. Então é sexta. Porque eu tô gravando já umas... Uma hora da manhã que eu tô gravando. Eita foda. Entendeu? Tô tentando aí manter o canal. Após não tô conseguindo a curva. Eita. Eu só capichei na curva hein. Uma freadinha assim resolve toda a sua vida. Que foda. Fica louco a moto. Vamos. Levanta. 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 Não. Fina não doida. Cê louco. Vambora aqui. Vem ganhar essa corrida. Quantas voltas. Ah. Tô na última. Vambora então. Vambora então. Vambora então. Vambora. 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 O tiozão. Ó o tiozão. Eita foda. Eu não sei se fiz essa corrida derrapando então. Acho que foi patinando. Aí cacete ganhando galera. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Só procurar o tiozão da Rondtrain. Se vocês acham o canal do tiozão aí. É. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver aí. Quando a gente volta com o Raiden. Se vocês curtirem esse jogo. Deixa uns like aí. Comenta aí. Esse jogo é foda e tal. Que eu volto com ela. Com esse jogo aí. Quando der. Beleza. Mas é isso aí então. Até segunda-feira. Um abraço pra vocês. Valeu e fui.